A Polícia Rodoviária Federal de Juiz de Fora apreendeu quatro carteiras de habilitação com indícios de falsificação. É mole? Michele que vai mostrar isso pra gente, Lili? Ela que tá aqui? Ah, então vem pra cá, vem pra cá. Cadê Michele? Coloca a Michele aqui, por favor. Coloca aqui. Olha aí, Michele, já está, eu trocou algo. Tá bonita, Michele. Vamos lá, com você, Davi, na tela. Os dois suspeitos foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal durante a madrugada no posto Pedragem Simão Pereira. Eles foram trazidos aqui com a Polícia Federal com todo esse material. A gente observa aqui, contas de luz e de água, que são comprovantes de residência, cartões de crédito e outros tipos de cartões bancários, CPFs, várias identidades, quatro CNHs, que daqui a pouco o delegado vai explicar por quê, elas são ilegais, e cerca de 5.500 reais. Pelo que a gente apurou até o momento, trata-se de uma quadrilha que atuava no Rio de Janeiro, uma quadrilha formada por servidores públicos que trabalham no DETRAN, e os presos, eles trabalhavam como intermediários. A função deles era cooptar pessoas aqui no Rio de Janeiro para tirar carteira no estado do Rio de Janeiro. O senhor me disse que uma fiscalização mais rigorosa quebrou esse esquema, e esses que foram presos acabaram sendo ameaçados por quem tinha comprado esses documentos. O que consta é que o esquema naufragou, e pessoas que adquiriram, pagaram pela carteira, estão cobrando dos intermediários a devolução do dinheiro e dos documentos. Então, na data da abordagem da Polícia Rodoviária, eles foram presos porque estavam trazendo do Rio de Janeiro esses documentos para devolver. O que foi feito com os presos e com esse material? Os presos foram ouvidos e liberados, porque não foi uma situação de flagrante, mas as investigações vão seguir, a gente vai investigar essa fraude mais à frente.